Vocês devem estar esperando eu falar que isso aqui é verme, né? Mas dessa vez eu vou surpreender, isso aqui não é verme. Também não é um pedaço de plástico se mexendo. Isso aqui é o estágio larval de uma enguia classificado como leptocéfalos, cabeça pequena. Se a gente reparar direitinho aqui em cima, dá até para ver o olhinho dela. Na fase larval, elas costumam fazer parte do zooplâncton, que são indivíduos pequenos ou microscópicos que vivem na superfície, geralmente de natação passiva. Vão onde a água levar. E é exatamente daí que vem a ideia da transparência dela. Quando estão na superfície, predadores que ficam abaixo delas dificilmente vão enxergar elas lá em cima. E com as ondas, elas acabam vindo para a praia. Como elas podem ser de vários tamanhos por conta das diferentes espécies, algumas culturas acabam usando elas na culinária.